Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Filipenses capítulo 4 versículo 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O Sr. Secretário fala a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Landiva está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício do Executivo convidando para audiência pública com o objetivo de avaliar o cumprimento da execução orçamentária durante o segundo quadrimestre do exercício de 2012, dia 28 de 9 às 10 horas, na Câmara Municipal. O referido convite ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício do Executivo encaminhando cópia de balancete do mês de agosto de 2012. Coloca o referido balancete à disposição dos vereadores. Convite da Prefeitura Municipal de São João do Alba Vista, convidando para a inauguração da unidade metalúrgica Golin, no dia 15 de setembro. O convite será arquivado na Secretaria da Câmara. Requerimento número 40, de 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros. Solicita informações sobre a obra de canalização do Córrego Maria Júlia. Senhor Presidente, considerando diversas indagações de munícipes com relação às obras de canalização do Córrego Maria Júlia, no bairro Montevidéu, considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requeiro à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o valor gasto até o presente momento na mencionada obra? Dois, por que ainda não foi concluída? Três, qual a data prevista para a conclusão da referida obra? Quatro, qual a previsão de gastos para que a mesma seja concluída? Sala de Sessões, 11 de setembro de 2012. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 91, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, edemais, pelo falecimento do senhor Deu Duque Alves de Freitas. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso, número 92, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz, edemais, aos policiais militares do município de Aguaí, cabo PM Maxwell Marti, soldado PM João Otávio Sarraf Generoso, DSPM Fernando Alain de Paulo Rodrigues Paulino, pela homenagem e excelente trabalho realizada em prol da segurança da população aguiana. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 93, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e edemais, vereadores, pelo falecimento da senhora Diva Silva Rosa. Pois não, vereador? A íntegra? Ok. Moção de pesar, 93, 2012. Faleceu em São Paulo no último dia 15 de setembro, aos 87 anos de idade, a senhora Diva Silva Rosa. O velório aconteceu na chácara Rancho Azul, em nossa cidade, onde a família residiu por muitos anos. Era a tia e madrinha da Presidente da República, Dilma Rousseff, que esteve presente no funeral. Foi casada com o senhor Leônidas Rosa, também falecido, um dos grandes expoentes do Curtume Santa Genoveva. Dona Diva levou consigo um coração cheio de bons sentimentos. Sua morte deixa um vazio na memória de todos aqueles que tiveram oportunidade de conviver com a pessoa cheia de crença na vida, fé no trabalho e uma aposta permanente no futuro. Dona deu um espírito alegre e envolvia a todos ao seu redor, mas a grande mulher que foi e sempre será, permanecerá viva no coração daqueles que com ela conviveram, deixando muitas saudades. Diante do exposto, apresento à mesa, na forma regimental, a presente moção de pesar pelo falecimento da senhora Diva Silva Rosa. Requeiro que se dê conhecimento desta aos seus familiares, a quem nos unimos nesta hora de profundo pesar e a quem transmitimos nossas condelências. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar 94-2012, vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais pelo falecimento da senhora Ângela Maria Martins. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação 336-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz, solicita dedetização de toda a cidade. Solicita dedetização em toda a cidade. Senhor presidente, considerando as reclamações de diversos munícipes no que tange à proliferação de insetos em Aguaí, principalmente pernilongos, considerando inúmeros pedidos para que seja realizada dedetização em toda a cidade como forma de prevenção, tendo em vista que o verão está próximo e nesta estação aumenta ainda mais o aparecimento desse mosquito, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e determine que seja realizada uma completa dedetização em Aguaí, visando proporcional maior conforto para a população aguaiana. Indicação 337-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, providências para que a vaca mecânica municipal volte a funcionar produzindo leite de soja e pães para as famílias carentes. Indicação 338-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a limpeza geral de todas as ruas, praças e calçadas da nossa cidade. Indicação 339-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a instalação de uma escola pública de informática no município. Indicação nº 340-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a concessão de vale-refeição ou cesta básica para funcionários municipais. Indicação nº 341-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita estudos visando o aumento do número de ônibus circular no perímetro urbano de Aguaí. Indicação 342-2012 do vereador Luiz Carlos Lão Diva, solicita providências urgentes visando sanar problema de vazamento de água na rua Joaquim José, próxima à garagem municipal. Indicação 343-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita devolução de dinheiro aos contribuintes que pagaram o asfaltamento do bairro Jardim Aeroporto. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Não havendo mais matéria, então, passaremos à ordem do dia. Pois não. Pois não. Suspensa, a sessão está suspensa por cinco minutos. É sobre o seu projeto. Eu falei que eu sou a favor, porque eu, quando fui eleito o vereador a primeira vez, eu entrei com o projeto, você lembra? Um só? Hã? E se é um só. E quase companheira dos outros vereadores. A favor do seu projeto vai ser só dois votos. Só mais dois. Por quê? Tô à vontade. Tô à vontade. Tô à vontade. Tô à vontade. E aí Reabrindo os nossos trabalhos, então, passaremos a ordem do dia. Reabrindo os nossos trabalhos, então, passaremos a ordem do dia. O projeto de resolução número 59 está em discussão com a palavra do vereador Tiago. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto. Ok, vereador. De acordo com o regimento, então, as vistas estão concedidas. O projeto de lei número 58, 2012, que autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito no valor de R$ 301 mil para a realização de convênio destinado pela Secretaria de Estado da Saúde. O projeto de lei número 58, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria, a pauta da hora do dia, passaremos explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratada e, sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado.